Show com drones na abertura das Olimpíadas de Tóquio, dão espetaculares imagens, entenda como funciona a tecnologia. O show teve 1824 drones controlados remotamente por computador. Movidos à eletricidade, aparelhos têm quatro hélices para se manterem no ar. Olá fã de esporte do canal AFS Sports. A abertura das Olimpíadas de Tóquio teve como um dos destaques desenhos formados por drones no céu. Foram 1824 desses aparelhos utilizados no show. Imagens em movimento foram sendo formadas por luzes, em uma apresentação sincronizada, que mostrou um enorme globo acima no estádio olímpico entre outras imagens. Entenda como funciona a tecnologia. Quantos drones foram utilizados? 1824 drones com luzes de LED fizeram essa coreografia coordenada. O recorde atual de voos simultâneo com drones é da marca de carros Genesis, ligado a Hyundai, que usou 3281 deles para celebrar sua chegada à China, em 29 de março de 2021. Como formam desenhos? O primeiro passo é a criação da apresentação em 3D a partir de um programa de computador. Com esse software, a equipe gera uma prévia dos movimentos e garante que os equipamentos não vão bater uns nos outros. Os drones calculam a trajetória necessária para fazer aquelas imagens, como a do globo, com base nesses comandos. Um único computador pode ser responsável por controlar até milhares de drones, diz a fabricante dos aparelhos, a Intel. A empresa diz ainda que estuda as áreas seguras para o voo, a posição dos espectadores e os melhores três ângulos de visão para o show. Quanto custa essa apresentação? Os valores específicos do show em Tóquio não foram divulgados, mas apresentações como essa podem custar mais de 300 mil dólares. Com o foco em lembrar que o mundo está passando por uma pandemia, a cerimônia teve uma tônica bem sóbria, embora não faltando muito colorido. Foi voltada para a interação entre as pessoas em geral, de diversas faixas etárias, pessoas com dificuldade de locomoção, cadeirantes, jovens e adultos. O ponto alto em termos de tecnologia ficou por conta dos drones e como nunca pode faltar o espetáculo com fogos de artifício. Obrigado por assistir. Deixe seu like e comentário que nos ajuda a divulgar o canal. Inscreva-se que não custa nada e faz nos incentivar a trazer mais conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.